Olá, eu sou Gustavo Mendes, professor de matemática financeira com HP 12C e tutor de alunos numa escola de certificações financeiras. Se você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Canal que irá abordar assuntos sobre crises financeiras, certificações financeiras, economia, finanças e investimentos. De forma bastante simples, conteúdos que normalmente são abordados com termos técnicos e complexos. Aqui você encontrará um linguajar mais comum, para que você possa se familiarizar com esse conteúdo e ter o alicerce, para que assim você consiga compreender com mais facilidade os termos e jargões técnicos dos profissionais da área. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Finanças Descomplexada. Finanças Descomplexada.